Não entendo, por que não me fala, que tira essa cara? Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo, todo esse veneno, que cura e espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, falar. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste, diz, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrado, um vagabundo, 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 Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não tinha O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não cria O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Seja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Que fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar A paixão Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu De amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu De amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração No meu coração Tanto amor Tanto amor Tanto amor Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você queima chupou meu coração e fez chorar, e me deixou no beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você queima chupou meu coração e fez chorar, e me deixou no beco sem saída. Estou indo embora, a mala já está lá fora, e não pede perdão. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora, e não pede perdão, para a mala já está lá fora. Estou indo embora, todas as mãos se cas AK S Sheb Jasmine. Estou indo embora, são 45 anos. Estou indo embora, mitochondria, com todas as mãos não chora, e não pede perdão. Do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroz, arroz, arroz Enfilei bem fundo nesse amor Surtuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me voltei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Em saudades com de você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra te esconder você No fundo do meu coração Mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais Não posso mais Léo Magalhães Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar Pelas pedras do caminho, você pode tropeçar E a dor da solidão, vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor Precisa o inconsequente, pode alimentar a dor Enquanto você procurar, pode até não ter mais jeito Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda a boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda a boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Livre pra te amar Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertenço Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Violência Violência Palavra cruel Que está sendo usada Em toda parte O mundo está violento Cada momento Se ouve um grito Por favor Não me mate Cada palavra que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Só pensamos em guerras Somos feras Vivemos numa grande selva de pedra Se não ver meu pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Não aprendemos Somos covardes Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos Fingimos que não Sabemos de nada Violência Violência Cada momento Cada momento Se ouve um grito Por favor Não me mate Cada palavra Que diz Salta fogo do nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos feras Vivemos numa grande selva de pedra Se não perder meu pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não sabemos de nada Não sou o primeiro a perder Não sou o único a chorar Nem vou tentar te esquecer Eu vou deixar a vida acontecer É que tinha mesmo que acabar Deixa a bebida me enganar Que você vai voltar pra mim Pedir desculpas Eu não vou Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então Que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredita em você Espera feito pouco o perdão Deixa a bebida me enganar Deixa a bebida me enganar Eu sou um lado sem do nosso amor Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então Que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredita em você Que ainda acredita em você Espera feito pouco o perdão É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredita em você Espera feito pouco o perdão Música Música Feche os olhos no estande Vamos voar sobre as casas E deixar o sol distante Aquecer o frio das nossas asas Música Feche os olhos no momento Deixe o seu pensamento Passear nas avenidas Abrir as ruas Do teu sentimento Música Deixe o seu coração Música Respirando novos ares Navegarmos um no outro Ancora no corpo De outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora E abrir os olhos Para falar de amor Amo você Amo você Veixe seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Mas não sei dizer Amo você Amo você Veixe seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Música Deixe o seu coração Música Respirando novos ares Música Navegarmos um no outro Ancora no corpo E outros mares Deixe a felicidade Se fazer verdade Mostrar sua cor E só despertar na hora E abrir os olhos Para falar de amor Amo você Amo você Veixe seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Mas não sei dizer Amo você Veixe seus olhos comigo Tem coisas que eu sinto Sem compreender Feche os olhos um momento Feche os olhos um momento Música 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 Música